Olha, a partir de hoje deve voltar o corte de energia por falta de pagamento na conta de luz. Esse corte estava suspenso, vocês devem se lembrar, por causa da pandemia. Vamos ao vivo agora com a Patrícia Piazza para falar sobre esse assunto? Pathy, conta pra gente, realmente vai ser suspenso agora esse corte de energia, né? Que estava suspenso, vai voltar a acontecer? E aí também, eu acredito que em função disso, a Enel está oferecendo uma negociação de dívidas, né? Com quem tiver ali com o tarifinho aberto? Exatamente, Manu. Desde abril, por conta da pandemia, o corte tinha sido suspenso para famílias de baixa renda. E a partir de hoje, esse corte pode voltar a ser feito, será feito aí por conta da falta de pagamento. Quem vai dar os detalhes pra gente, trazer todas as informações, é aqui o Hugo Leandro Ferreira, que é responsável pelas lojas de atendimento da Enel aqui em Goiás. Bom dia pro senhor. Vamos explicar primeiro quem é esse grupo, né? Que recebe a tarifa social, esse público de baixa renda que estava sendo beneficiado e que agora pode ter novamente a conta de luz cortada. Bom dia mais uma vez. Bom dia, bom dia a todos que nos veem aí pela Rede Record. O cliente de baixa renda, que é beneficiário pela tarifa social, é aquele cliente que está devidamente cadastrado no CRAS e que possui uma renda mínima de um salário mínimo por família ou uma renda de até três salários mínimos por família que tem dentro de casa, na sua unidade consumidora, alguém portador de necessidade dependente de equipamento elétrico ou aqueles clientes que recebem o benefício, o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, com até meio salário, um quarto do salário mínimo por pessoa da família. Então, esse cliente pode receber o benefício do tarifa social desde que esteja devidamente cadastrado no CRAS. Esse corte de energia por falta de pagamento, ele começa a ser feito a partir de hoje ou ainda preciso notificar esses clientes? O corte está liberado a partir de hoje. Existe na resolução 414, que é o que rege o setor, a obrigação de uma comunicação de 15 dias de antecedência, que é o reaviso de débito que o nosso cliente recebe na fatura, naquele campo de observação, é uma tarjetinha amarela na conta, informando que tem um débito em atraso. Então, a partir dessa comunicação, com até 15 dias pode ser feito o corte. Todo débito tem que ser pago, porque muitas contas vêm ali, religação, vêm outras cobranças, além de só do consumo. Todo débito tem que ser pago. É isso. Todo débito do cliente, que está no CPF do cliente, precisa ser pago. Por isso, a gente abre essa campanha de parcelamento agora, específico para esse público, em até 13 vezes. O que é uma condição facilitada diante do cenário que a gente está vivendo ainda com a pandemia. Um benefício adicional a esse parcelamento em até 13 vezes é que, para esta campanha de parcelamento, que começa hoje e vai até o fim do mês, nós estamos isentando todas as multas e juros decorrente desse atraso, dessas parcelas que estão em aberto. Então, o cliente que tem aí, desde abril do ano passado, como você bem citou, a suspensão do corte, quando a gente começou, e tem conta em atraso desde essa data, será isento todo o juro e multa desse período. No financiamento, que pode ser feito em até 13 vezes, será cobrada uma taxa de 1% do financiamento. Então, o cliente vai até uma das nossas lojas de atendimento. Em todos os municípios do estado de Goiás, que nós temos a concessão, são 240 lojas. Fora o trabalho que nós estamos fazendo com unidades móveis, indo às cidades, onde o cliente tem a maior dificuldade de locomoção, além disso, ele também pode fazer pelo nosso 0800, no nosso call center, que é o 0800-062-0196. Nesses dois canais de atendimento, ele pode fazer a negociação de débito, de novo, cliente que está caracterizado como baixa renda, em até 12 vezes, com isenção de multas e juros decorrente do atraso. Quem não parcelar, também vai ter essa isenção de multas e juros? Não, essa campanha é específica para o parcelamento. Aquele cliente que decidir, ah, não quero fazer o parcelamento, ele vai pagar as suas faturas que estão em atraso, com as multas e juros decorrente desse período. Tá certo, muito obrigada pelas informações. Tá aí, Manu, fica o recado, o alerta para quem faz parte da tarifa social. A partir de hoje, já pode ter o corte da energia, se não regularizar a situação junto com a Enel, mas tem essa condição de parcelamento para tentar ajudar nesse momento de pandemia, onde muita gente ainda passa por dificuldade. É uma excelente oportunidade, sem dúvida alguma, né, Pathy? Para as pessoas aproveitarem, então, para poder fazer essa negociação dessa dívida que tiver.